Oi gente linda, espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô aqui pra fazer uma finalização que tá dando super certo no meu cabelo. Lembrando que eu tô em transição capilar hormonal, ou seja, o meu cabelo ele tá com um pouquinho mais de dificuldade pra definir. Ele está com mais frizz porque tão massando vários fiozinhos novos. E ele tá nesse corte que já não dá tanto movimento assim pros cachos, mas que eu tô amando esse corte retinho. Então, gente, esse vídeo vai tá recheado de dicas pra você que sofre com frizz. Mas, quero chamar atenção pra vocês aqui, quem tem cabelo com curvatura vai ter frizz porque é uma tendência natural do nosso cabelo. É uma característica que praticamente todas as cacheadas onduladas e crespas vão ter. O frizz, ele pode ser causado por algumas coisas. Pode ser, como eu falei pra vocês no meu caso, que o cabelo tá crescendo, então tá com vários fiozinhos novos aparecendo. E aí, gente, não tem como. Eles ficam realmente mais espetados. Pode ser também a umidade de onde você mora. Isso acontece muito com quem mora no litoral, o cabelo fica mais frizzado, fica mais elétrico. É completamente normal isso acontecer. E também pode ser por ressecamento. E isso, gente, tem sim como a gente melhorar no nosso dia a dia. Você tendo uma rotina de hidratação já vai melhorar bastante esse aspecto ressecado do seu cabelo e já vai reduzir o frizz. Então, quando você quer uma finalização com menos frizz, cabelo mais definido, já pensa nisso lá no banho. Então, você tem que planejar um pouquinho. Pensa em utilizar um shampoo que tem componentes mais hidratantes. O shampoo, já falei aqui pra vocês, que ele não vai hidratar o seu cabelo. Mas ele, sendo mais hidratante, tendo óleos e manteigas, enfim, na composição, ele vai manter a hidratação do seu cabelo. Não vai ressecar, o que é muito importante pra quem quer reduzir o frizz. Hoje eu usei no banho esse shampoo aqui, que é Low Pool, da linha Botica Cachos, da Bioestratos. Ele é um shampoo bem hidratante, ele é Low Pool, então não tem sulfato e já reduz esse ressecamento nos fios. E de máscara eu utilizei também da linha Botica Cachos, perfeita pra reduzir o frizz. Se você tem muito ressecamento, se você sente o cabelo muito elétrico, com dificuldade de definir, experimenta essa máscara, porque ela é realmente maravilhosa. Ela eu indico demais pra quem tem o cabelo extremamente ressecado. Então eu utilizei essa dupla hoje pra lavar o meu cabelo no banho. E eu vou finalizar com vocês utilizando esses dois produtos aqui. E essa dupla aqui é muito responsável por reduzir o frizz nessa finalização. Quando você fala em reduzir o frizz, você tem que pensar. Produtos hidratantes que tem uma composição ou com óleos ou com extratos vegetais que vão deixar o cabelo bem macio e vai deixar o cabelo mais alinhado. E também uma coisa bem importante que às vezes a gente se esquece é fixação. Porque o frizz, ele fica elétrico, ele sai, né? Fica aquela nuvem, ó. Já tá se formando, né? Porque o meu cabelo já tá secando. Conversando aqui com vocês, meu cabelo foi secando. Forma essa nuvem. E aí, pra você manter o frizz no lugar, durante o dia, não é só você finalizar. Ai, o cabelo tá lindo agora, mas no final do dia ele já tá cheio de frizz. Não é isso que a gente quer. E com essa finalização aqui, vocês vão conseguir esse efeito prolongado de redução do frizz. Eu indico um gel de fixação forte. Esse aqui é o Tano Gel Radical da Bioestratos. Ele é perfeito pra isso. Mas ele tem algumas questões na hora de ser usado. Durante o vídeo, eu vou dar as dicas certas pra vocês conseguirem utilizar esse produto. E ter uma finalização boa, tá? Porque ele realmente é um produto um pouquinho diferenciado de finalização que a gente vê por aí. Ele não é tão leve como diz o nome, gente. Tano Gel Radical. E outro instrumento que eu vou usar com vocês aqui é a escova Michel Mercier. Que ela é maravilhosa. Ela é uma escova totalmente desenvolvida pra evitar a quebra do fio, desembarassar fácil e rápido. E também pra reduzir a eletricidade, o frizz do cabelo. Então, ela é maravilhosa. Essa minha aqui é de madeira. Eu vou deixar o link dos produtos que eu tô usando aqui no box de informações pra vocês. E vamos lá pra primeira dica. O meu cabelo tá quase secando. Vocês estão percebendo? Então, eu vou molhar ele. Aqui só tem água nesse borrifador, tá? Finalizar com o cabelo mais molhado é a minha primeira dica crucial pra você reduzir o frizz. Porque a água, ela vai ajudar a diluir, diluir o creme no seu cabelo. Você não vai precisar usar uma quantidade enorme de produto com chance de pesar no seu fio. E vai ficar muito mais fácil pra você espalhar os produtos e fazer a fitagem. Eu vou utilizar hoje com vocês o finalizador mais brilho. Ele é um finalizador que eu considero leve, mas ele traz uma definição e ele traz uma redução de frizz que eu gosto bastante porque ele é leve, ele tem uma textura mais molinha, mas ele entrega resultado, gente. Então, se você tem um cabelo fininho, experimenta ele porque ele é bem maravilhoso. Ó, eu tenho pouco cabelo, tá? Então, eu vou pegar mechas mais largas aqui, perto da nuca. Vou passar a escova. Deixa eu ver se eu consigo fazer de cá, ó. Eu vou passar a escova de forma que o meu cabelo fique encostando aqui no cabo dessa escova, nessa parte aqui, ó. Isso vai fazer, gente, o cabelo ficar mais alinhado. Quando você aperta, faz fitagem, você junta as mechas de cabelo, você junta os fios e eles não ficam todos espalhados tentando achar o cabinho de casa, entendeu? Então, a fitagem, ela ajuda a reduzir o frizz justamente por isso, porque ela junta os fios ali em uma única mecha, alinhando os fios. Assim. Pode dar uma soltadinha, não tem problema. E vou fazer o mesmo processo nessas mechas do meio. Uma coisa importante, gente. Quando você for aplicar o seu finalizador, faça uma massagem nos fios. Não é simplesmente passar e pronto, não. Você vai fazer uma massagem nos fios como se você estivesse fazendo uma hidratação. Você vai enluvar a mecha. E vocês viram que aqui eu fiz fitagem na vertical e aqui na horizontal? Isso muda um pouco o volume da sua raiz. Aqui, quando você puxa a mecha pra cima, a raiz dela vai ficar um pouquinho mais alta, que é o que eu gosto. Se você não gostar, faz a fitagem na horizontal, que também vai dar certo. Aqui, gente, eu vou dividir de forma diferente. Eu gosto de dividir o topo, finalizando ele, jogando pra trás. Porque assim ele fica sem mais divisão. E outra coisa. Se o seu cabelo tiver frizz, ainda molhado, ele vai ter frizz na hora de secar. Então, certifique-se que tem produto suficiente na mecha que você tá finalizando. Dá pra você sentir quando o cabelo tá alinhado ou não. Passando a mão, você consegue sentir. E aí, você vai descobrindo a quantidade certa de produto pro seu cabelo. E agora sim, eu venho com o tono gel radical, que é esse gel que tem uma fixação mais forte. E eu vou aplicar uma quantidade um pouquinho maior. Lembra, pra utilizar esse produto, você tem que dosar a quantidade. Seu cabelo tem que tá bem molhado. E eu indico que, antes de utilizar ele, você aplique um finalizador mais hidratante leve. Como esse que eu apliquei agora. Por quê? Esse produto aqui, por ele ter uma fixação maior, ele vai deixar um aspecto mais enrijecido no fio. Ele vai deixar aquele durinho, aquela película durinha nas mechas. A quantidade que eu uso pro meu cabelo todo é essa daqui. E ele tem uma textura bem durinha. Então eu vou espalhar bem na minha mão. E agora, com ele na minha mão, eu vou ativar o meu cabelo. Leva até a raiz e aperta. Esse barulhinho que faz, é porque o cabelo tá molhado. Isso é ótimo. Quer dizer que tem água nos fios. E que não vai pesar. E que provavelmente, não vai ficar pesado. Agora eu vou secar com o difusor, mas você pode sim deixar o seu cabelo secando naturalmente. Ele só vai ficar com um pouco menos de volume. E secando com o difusor, o meu cabelo fica com um pouquinho mais de frizz. Mas, o frizz do difusor eu não me importo. Porque o difusor, ele dá uma enchida no meu cabelo. Ele deixa o cabelo mais volumoso. Que é uma característica que eu gosto. Mas, com essa combinação de produtos, tende a ficar uma finalização com bem menos frizz. Então, é uma dica também pra quem quer utilizar o difusor, mas não dá certo. Sente que o cabelo fica com muito frizz quando utiliza o difusor. Fazer uma finalização com o tanogel radical. Experimenta aí na sua casa e depois vem me contar. Esse daqui é o resultado do cabelo seco no difusor finalizado. E aí, fica uma película durinha. Como eu disse pra vocês. Tá vendo que o cabelo tá bem durinho? Desse lado aqui também, acho que vocês conseguem perceber. Então, o que eu vou fazer é quebrar esse durinho. Vou ativar, amassando o cabelo novamente. Depois de totalmente seco, tá? Porque se você amassar novamente o seu cabelo meio seco, assim, meio úmido. Pode ser que dê mais frizz ainda. Então, eu vou apertando ele. Eu não coloquei nada nas mãos. Mas você pode colocar um olhinho. Se você sentir que o seu cabelo ainda tá meio ressecado. Nesse caso aqui, eu não senti necessidade. E é isso, gente. Esse é o resultado. O cabelo fica bem alinhado. As mechas ficam definidas. Mas vocês percebem que o frizz que tem aqui é o frizz natural do meu cabelo. Ele tá bem alinhado. As mechas estão bem juntinhas. Os cachos, né? Estão bem juntinhos. E é isso. Testem aí na casa de vocês. E depois vem me contar o que vocês acharam dessa finalização. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei. Se inscreva aqui no canal pra receber todas as novidades. E como eu disse, todos os produtos que eu usei vão estar aqui no box de informações. E vocês comprando na loja online da Bios Pratos e utilizando o meu cupom que eu vou deixar aqui na tela. Vocês ainda ganham um brinde de frete grátis nas compras a partir de R$150,00. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho.